Música 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 Ronda? 2-0, 2-0 Vem o fácil Chega Luba Luba E aí Quais 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 E hoje tudo vai dar certo, hoje tudo vai dar certo, trouxe na cabeça. Hoje a bola vai entrar uma, duas, três vezes, hoje a gente vai fazer gol, hoje a gente vai jogar bem. Fazer uma vez por todas, acabar com essa coisa ali, ah, aqui o ABC, depois que o jogador for embora, não vai tomar for mesmo. Não tem jogador, tem jogador aqui sim, porra. Então tem que valorizar quem tá aqui, certo? Vamos fazer um grande jogo aí, rapaziada, com essa vitória hoje, convincente, vamos fazer um jogo convincente hoje, beleza? Vamos lá, aqui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se não der, vai pegar lá em cima, desce, não tenha vergonha. Comece a se comunicar, time que se comunica corre menos, não deixa para depois, rapaz. Dê o nosso máximo, dê o máximo, dê o máximo de vocês, cara. Lembra de onde vocês saíram, aonde vocês querem chegar. É o jogo, é para isso hoje. De onde nós saímos, de onde nós viemos, o que nós sonhamos, para hoje a gente está querendo realizar. Então vambora, rapaz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Alegria. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Então a gente vai continuar trabalhando aí para que possa sair mais e ajudar nossos companheiros. Tanto ali marcando, quando fazendo gol, entrando na área de vez em quando. Sendo um homem surpresa, né? Hoje eu fui um homem surpresa, graças a Deus fiz o gol. Então a gente fica feliz, pelo que a gente vem mostrando. Sabemos que não tem nada a ganho. Todos os jogos vai ser difícil. Então a gente vai continuar trabalhando com os pés no chão, com humildade, em busca dos nossos objetivos aí. O dever de casa foi feito, mas agora pela frente é um aniversário difícil, central lá. Estava em segundo lugar na chão, estava em segundo lugar na chave, acabou ultrapassando com a rodada de hoje, mas a parada difícil lá, ir com os pés no chão, mas sempre aquele pensamento de se puder pontuar, mesmo fora de casa, né? Sim, é como eu frisei, todos os jogos vão ser difíceis, né? E cada jogo é uma história diferente. Eles vieram aqui, infelizmente a gente empatou com eles, mas a gente espera ir lá, poder pontuar, não empatar. A gente quer a vitória, né? Todos os jogos que o ABC for entrar, sempre vai querer buscar a vitória. Mas acredito que no decorrer da semana aí já vai preparar o time bem para que a gente possa ir lá, fazer um grande jogo e buscar um resultado positivo. Beleza, depois de um período em recuperação, né? No departamento médio, você voltou e voltou em grande estilo, né? Muita gente da imprensa elogiando você, foi o maestro dessa vitória, o melhor jogador em campo. Feliz, feliz, né? Por estar retornando, principalmente em retornar e principalmente com a vitória, né? Parabéns para toda a equipe, né? Primeiro, agradecer a Deus, né? Tive um período fora aí, perdi praticamente três jogos, mas feliz, feliz em poder retornar, né? Participar bem, bem do jogo, né? Voltar e ainda mais fazendo o gol. Mas o mais importante foi que a equipe voltou a vencer, principalmente em casa, né? Que o último jogo não conseguiu um resultado positivo, mas o pensamento é esse, dar continuidade, né? Procurar fazer os resultados positivos para que assim a gente possa conseguir os nossos objetivos. Um dos objetivos principais dessa primeira fase é se manter ali no topo da classificação, garantir esse primeiro lugar para levar a vantagem para a próxima fase. E agora, pela frente, a ABC tem o segundo colocado do grupo, né? O central, um jogo difícil lá, aí com os pés no chão, mas sempre buscando pontuar. É verdade, né? O pensamento nosso é buscar essa classificação em primeiro lugar, porque a gente sabe da importância de você ter uma classificação ainda mais em primeiro, né? Te dar uma vantagem na reta final, que são os mata-mata. A gente sabe do jogo difícil que vai encontrar contra a equipe do central, mas a equipe está preparada, né? Agora é descansar. A gente tem uma semana inteira para se recuperar, para treinar aquilo que precisa melhorar durante a semana. E pensamento total agora no central, para que a gente possa ir para lá e conseguir um resultado positivo. Hoje, a ABC teve a estreia do Giva, né? Um atacante ali de área e parecia que você e ele já se entendiam muito bem. Vários lançamentos, você colocou o Giva na cara do gol. A tendência é essa, cada vez mais essa dupla evoluir e marcar os rostos para o ABC? É verdade, verdade. O Giva fez uma boa estreia, né? O grupo acolheu ele muito bem, né? Em poucos dias de treinamento ali, a gente procurou se entrosar o mais rápido possível ali em poucos dias, dois, três dias de treinamento. E graças a Deus ele conseguiu estrear bem, né? E o pensamento é esse, é procurar ajudar quem está chegando. E com certeza é um grande jogador e só vai chegar para ajudar ainda mais. E com certeza é um grande jogador e só vai chegar para ajudar ainda mais.